Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Se você vivesse num mundo pós-apocalíptico, em meio à miséria, você aceitaria passar por uma seleção e que tivesse que fazer de tudo em busca de uma vida melhor? Bom, essa é a temática da série brasileira da Netflix 3%, a estrela do vídeo de hoje. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. A nossa medicina é avançada e com o tratamento completo você pode voltar a andar, mas primeiro tem que passar. Se você for chegar longe. Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão pra cada um. Você tem que ser uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Não precisa ir pro lado de lá! Cada um de vocês terá apenas 3 minutos pra montar o maior número de cubos possível. O tempo acabou. Se tiver que um cubo, ganhou. Louco, meu cubo! Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer. Cara, você não tem a menor condição de passar. Desculpa eu falar isso, cara, mas você vai se eliminar de uma hora ou outra. Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Você não é uma pessoa ruim. O que você acha que sabe sobre mim? O lado de lá foi feito pra gente como eu. Nosso trabalho é uma questão de vida. Ou morte. Por um minuto eu me imaginei do lado de lá. E antes de saber grandes curiosidades sobre mais essa produção nacional da Netflix, já dá uma conferida nas nossas redes sociais pra não perder nenhuma novidade e nenhuma curiosidade dessa série favorita. Na série 3%, o planeta encontra-se devastado por diversas crises. A maior parte da população vive no continente, um lugar miserável e marginalizado, onde fica água, comida, energia e outros recursos. A única chance de melhorar de vida e sair dali é passando por um negócio chamado o processo, que é uma oportunidade que todo jovem ganha quando completa 20 anos de idade. E somente 3% dos candidatos são aprovados e podem passar para o Mar Alto, uma ilha onde tudo é abundante e ninguém passa por dificuldades. Então vem comigo conferir essas e outras curiosidades. E tudo, como você já sabe, livre de spoilers. Os criadores da série estudavam juntos na USP, em São Paulo, quando tiveram a ideia da criação da série, da criação do roteiro, a ideia original de 3%. E um dos roteiristas, o Pedro Aguilera, tinha exatamente 20 anos na época em que começaram a desenvolver o roteiro de 3%. E antes de se tornar uma série na Netflix, 3% teve um episódio piloto divulgado no YouTube. Hoje ele tem mais de 22 mil visualizações. E de acordo com os criadores, pelo menos 10 emissores de TV recusaram o projeto de produzir a série. Bianca Comparato, que faz a Michelle, e o Michel Gomes, que faz o Fernando, interpreta um personagem de 20 anos. Apesar de serem um pouco mais velhos que isso. Mas ninguém percebeu, né? E pra viver o personagem do Fernando, o Michel treinou com uma cadeira de rodas em casa, na casa dele, por um mês. E ela indica que ele ficava 15 minutos parado na frente do seu prédio todos os dias. Ele contou que isso não fazia se sentir mal até, por causa dos olhares de pena das outras pessoas, que achavam que ele era um encadeirante de verdade. A série 3% foi o primeiro trabalho de Vanessa Oliveira, que faz a Joana, e foi seu primeiro trabalho como atriz. Ela foi colocada pra participar da produção através de um contato, sabe por onde? Pelo Facebook. E aconteceu um episódio inusitado, como ela nas gravações. A atriz realmente dormiu no set. Em uma cena em que ela deveria apenas fingir estar dormindo, a diretora gritou ação várias vezes, até ela finalmente acordar. Apesar da série se situar num universo pós-apocalíptico, a série foi gravada no centro da cidade de São Paulo, nos bairros de Heliópolis e Vila Madalena, também no Parque da Juventude e na ocupação do Cine Marrocos. E algumas cenas de praia foram realizadas no Guarujá, que fica no litoral de São Paulo. Já as cenas do Mar Alto foram gravadas na Arena Corinthians, pelo aspecto moderno e clean da estrutura. A série se destaca e foi reconhecida pela inclusão e diversidade na tela, pois há personagens deficientes físicos, que o Fernando, como a gente já viu, e diversos atores negros. Quem cita isso é a própria atriz Viviane Porto, que interpreta a Aline. Ela conta que isso é difícil de se ver no audiovisual brasileiro, tirando-lhe histórias de escravos ou do universo do samba. Além disso, ela conta que sua personagem nunca existiu em outra série ou novela. Ou seja, uma mulher negra que faz uma personagem boss motherfucker, segundo ela. Depois do sucesso do episódio piloto no YouTube, uma campanha foi criada em sites de financiamento coletivo, para que uma série fosse criada, fosse desenvolvida, mas não teve sucesso. Isso até a Netflix aceitava andamento ao projeto. E para a direção da produção, na ocasião eles chamaram César Charlone, um dos membros da Academia do Oscar, que foi indicado ao prêmio duas vezes, por Melhor Fotografia com o filme Cidade de Deus, e Melhor Filme Estrangeiro com O Banheiro do Papa. E aí, já assistiu o 3%? Atualmente a série está com duas temporadas no catálogo da Netflix, e a terceira já está entrando também, esse Fall of Semana, no catálogo da rede de streaming. E aí, se já assistiu, se já gostou, se não gostou, conta aqui para a gente nos comentários, queremos ler tudo, quero ler tudo que vocês acham sobre a série. Também já aproveita para deixar seu joinha, seu like nesse vídeo, que nos dá aquela força, ajudar o canal a criar relevância. Se ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever, clicar ali no botãozinho vermelho de inscrição. E também ativa o sininho das notificações, se não quiser perder nenhuma novidade. E nos vemos em breve, no próximo vídeo. Tchau.